o que é isso aqui para começar mais um vídeo aqui do sims free play no canal do número 2 aqui temos um aviso tá aqui temos um aviso presente de natal grátis todos os dias somente por tempo limitado confira a guia em destaque na loja para casa esses itens começaram a ser distribuídos no dia 7 de dezembro 2018 tá e eles estão dando para gente boas festas isso aqui é só um aviso rápido tá vou entrar no jogo vocês vão ver como é que acontece bom hoje eu ganhei um sofá que é o dia 8 de dezembro e no dia 7 eu ganhei uma janela natalina esse aqui é um vídeo curto para avisar para vocês logarem todos os dias no seu jogo do seu de sims free play para ganhar seus itens natalinos de graça espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha com os amigos e inscreva-se no canal espero vocês nos próximos vídeos da atualização de natal não esqueça desses mobile também tá com atualização natal não perca tem também o nosso parceiro ômega chefe com lives ao vivo participe com menos ao vivo até lá pessoal tchau tchau